O General da Banda foi até uma história interessante. Porque eu estava no Carnaval de 49, já no final de 49, terça-feira de Carnaval, e havia uma música, e já estava feliz porque, por que não dizer, estava com dois sucessos na rua, era Pedreiro Valdemar e Vótico Mulher Bonita, uma música do Antônio Almeida e Braguinha. E, em cima da hora, me aparece um samba, estou aí nessa boca. O samba tomou conta do último dia de Carnaval. Mas havia uma batucada me perseguindo, que é o General da Banda. Me persegui na rua, com o ritmo de Macumba. Chegou o General da Banda, e... Chegou o General da Banda, e... Mas eu digo, meu Deus, de onde é que vem essa canção? De onde é que vem essa música? De onde é que vem essa melodia? E, de madrugada, encontrei-me com os autores, que eram o Tancredo Silva, José Alcides e Sátio de Mello. E gravei logo a seguir, logo depois do Carnaval, e foi o sucesso de 1950, e a qual eu criei também uma figura cannavalesca. Chegou o General da Banda, e... 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 Morão, morão, para a madura que não cai. Morão, 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 catu-gapo vai de me levar. Morão, morão, para a madura que não cai. Morão, morão, catu-gapo vai de me levar. Opa! Chegou o General da Banda, e... Simbora! Chegou o General da Banda, e... General, general, diz! Chegou o General da Banda, e... Chegou o General da Banda, e... Morão, morão, para a madura que não cai. Morão, morão, catu-gapo vai de me levar. Morão, morão, para a madura que não cai. Morão, morão, catu-gapo vai de me levar. Opa! Chegou o General da Banda, e... Deixa amanhecer. Chegou o General da Banda, e... General, general, diz! É, eu sou carioca de Pinhal. Pinhal, interior de São Paulo, do estado de São Paulo. E saí da minha querida terra com seis anos. E a razão até que há uma certa bronca dos meus conterrâneos, porque eu saí com seis anos, fui criado na capital, e não voltei mais. Mas o problema é um problema sentimental... Saí lá, órfão de pai e mãe, mas estou devendo uma visita a eles, que irei muito breve. Não entendi. Ah, bom, é... Realmente, eu fui criado como mamãe e titia. Mamãe e titia foi quem me criou, e os meus irmãos mais velhos. É, naquela época, eu me lembro, assim, não sei se eu me lembro, que titia cantava. Eu nasci naquela serra, bem juntinho viajando. Todas cheias de buraco, me vanagam pelo chão. Eu sou como o Xavier, que quando sinto uma tristeza, dá vontade de chorar. Eu sou como o Xavier, que quando sinto uma tristeza, dá vontade de chorar. É, eu fui para São Paulo, morava mais ou menos ali pela Avenida Angélica, com baroneses de Itu. Morava até num porão e tal, na Avenida Angélica. E meus irmãos, minha tia Alzira, me matricularam num colégio, num jardim da infância, Colégio São Vicente de Paula, que ainda existe na Alameda Barros. E fiquei no colégio, fiz o jardim da infância. Depois, naturalmente, dois anos depois, entrei para o Grupo Escolar da Constelação. E o Grupo Escolar da Constelação, eu tinha uns primos que moravam já no Bixiga, que hoje é Bela Vista, está aristocrata, agora é Bela Vista. e me encontrei com a turma da Rui Barbosa, o pessoal do Grupo Escolar, Maria José, aí já comecei no Ziriguidum, patucando com a caixinha de fósforo e tal. É, naquela época eu tinha um sambinho que eu gostava muito. Não se deve amar sem ser amado É melhor morrer que se me caia, Deus nos livre das mulheres de hoje em dia, Despreza um homem só por causa da odia, Gosto que me enrosque de ouvir dizer Que a parte mais fraca é a mulher Mais um homem com toda a fortaleza Desce e dá, Doutor e faz o que ela quer Não se teme amar sem ser amado É melhor morrer que se me caia, Deus nos livre das mulheres de hoje em dia, Despreza um homem só por causa da odia, É isso aí. Eu estudei até o quarto ano no Grupo Escolar da Consolação. Aliás, eu tenho até como saudade Da Avenida São João, Avenida São João, Ali mais ou menos no Cine da Avenida, Perto do Lago Paissandu, Ali eu engaixava sapato E vendia a Gazeta, Que por sinal a Gazeta era... Eu faturava uma notinha até intelectual na época, Compreendeu? Vendendo a Gazeta Suportiva, Que era o problema do futebol, Aquele negócio todo. E eu tenho até com muita saudade. Depois disso, Entrei também em oficina mecânica, Trabalhei no Dimas e Félix, Como borracheiro, Que era recalchutagem, Trabalhei em amortecedores, Trabalhei em emuladores. Quando eu engaixava, Eu cantava uns pagodezinhos. Ainda tenho até uma lembrança De um que dizia assim... Arrasta a sandália aí, morena Arrasta a sandália aí, morena Arrasta a sandália aí, todo dia Que eu mando vim contra lá da Bahia Arrasta a sandália aí, Arrasta a sandália aí, morena Arrasta a sandália aí, morena Arrasta a sandália aí, morena Arrasta a sandália aí, o dia inteiro E essa custou meu dinheiro Arrasta a sandália aí, Arrasta a sandália aí, morena Arrasta a sandália aí, morena É, eu sou corintiano e até para dizer a verdade, quem colaborou muito comigo na minha infância foi o veterano jogador de futebol, Brandão, que foi também a Copa do Mundo, que foi o homem de seleção, o homem... É, exatamente, na época de Jango, Brandão e Dino. E eu cantarolava com o Brandão, o Brandão era um cara que gosta muito de música, ele toca saxofone, toca violão, é o homem de sete instrumentos. E ele me levava sempre para, aos domingos no Corinthians, para exercitar, para cantarolar para rapaziada. Inclusive, cheguei a cantar também no Corinthians, num dos carnavais. E o Sr. Oscar foi um samba que o Brandão disse, olha, esse samba está quente no Rio e você vai aprender esse samba. E foi ele que me ensinou esse samba. Cheguei cansado do trabalho Logo a vizinha me falou Oh, seu Oscar, tá fazendo meia hora que sua mulher foi embora E um bilhete assim deixou O bilhete assim dizia Não posso mais, eu quero é viver da rogia Não posso mais, eu quero viver da rogia Fiz tudo para ver da rogia Até no cais do porto eu fui parar Martirizando minha vida Martirizando minha vida noite e dia Mas tudo em vão Ela é da rogia Parei, 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 parei Leva meu samba Meu mensageiro Esse recado Para o meu amor primeiro Vai dizer quem ela é Arrasando os meus ar Não, não posso mais Eu que pensava Que podia me esquecer Mas qualquer Ao mesmo meu sofrer Falou mais alto No meu peito uma saudade Para o caso Não há força de vontade Aquele samba Foi pra ver se comovi o seu coração Em que eu dizia Vim buscar o meu perdão Vim buscar o meu perdão Vim buscar o meu perdão Quem me deu o nome Meu nome É Otávio Henrique de Oliveira É até um nome aristocrata Um nome cheio de truque Mas quem me deu o nome de blackout Foi o Capitão Furtado Na Difusora Lá no Sumaré O Capitão Furtado tinha um programa Que chamava-se na época Arraial da Curva Torta E eu participava sempre desse programa E cantorolava com o nome Otávio Henrique O blackout do samba E foi desaparecendo Otávio Henrique E ficou o blackout Quer dizer que foi meu padrinho Eu fui calouro Fui calouro Na Praça Patriarca Na Praça Patriarca Num programa que era do Blota Júnior Na antiga Cruzeiro do Sul Rádio Cruzeiro do Sul Fui calouro da Record No programa Otávio Gabos Mendes Foi um programa que Eu tive que ganhei Um terno do R Monteiro Que na época É que vestia os sambistas E tal E foi com essa roupa Que eu fui para o Rio de Janeiro Eu fui calouro também Na cultura da peneira de ouro É isso aí Eu fui para o Rio com 22 anos É, no Rio eu comecei a fazer Muitos shows Com parques de diversões Com o Zé da Zilda Zé da Zilda Com Moreira da Silva Com o Jorge Veiga O Manuel Monteiro Que era o cantor de músicas portuguesas E eu fazia shows pelos subúrbios Porque havia muito show na época E depois Na Praça da Bandeira No Rio Tem um circo Pavilhão Dudu É um circo que era permanente Onde desfilaram muitos astros E eu consegui praticamente O meu primeiro contrato no Rio Fiquei cantando no pavilhão Dudu Porque o Dudu era empresário Era o bom na época Cantei no Dudu mais ou menos uns 60 dias Aí comecei a ganhar já uns trocadinhos Porque o negócio no Rio estava meio esquisito Tutu estava meio É Ah, pois é Eu também é uma música Que me ajudou muito nos programas Na hora de calor É E Telvina Acertei no milhar Ganhei 500 contos Não vou mais trabalhar Você dê toda a roupa velha aos pobres E a vulvilha podemos quebrar Estebra já vamos quebrar Plac, plac E Telvina Vai ter outra lua de mel Você vai ser madame Vai morar num grande hotel Você mudar o nome não sei onde Você barão Otávio Henrique de Visconde E vou comprar um avião azul Para percorrer a América do Sul Até que enfim agora sou feliz Vou percorrer a Europa toda até Paris E os nossos filhos, ó que inferno Eu vou pô-los no colégio interno Me telefone, alô, para a mané do armazém Porque eu não quero ficar devendo nada a ninguém E vou comprar um avião azul Para percorrer a América do Sul Mas de repente Mas de repente Telvina me chamou Está na hora do bater Mas de repente Telvina me chamou Acorda, vagolino Não vê que tá na hora De você quebrar pedra Na pedreira de São Diogo Foi um sonho, minha gente Esse samba é de Geraldo Pereira e o Wilson Batista Conheci o Wilson Batista O Wilson Batista era um lato frajora Muito elegante Falante É um garoto alegre E torcia para o Flamengo Para o Senar Um garoto bacana, Bessa Não, o Wilson era um compositor pobre Mas um compositor muito bacana Vivia a vida Eu me lembro que Uma das vezes Eu viajando pelo exterior Contei com o Wilson Batista Em Punta de Leste Não, tô na minha Tô numa boa Eles eram um cara que Adorava viver a vida É, o Wilson Batista Eu gravei o Pedreiro Valdemar E por sinal foi uma música Que me deu sorte Que foi no meu início Da minha carreira Carnavalesca, no caso Você conhece o Pedreiro Valdemar Não conhece Mas eu vou lhe apresentar De madrugada Tomo o trem na circular Faz tanta casa E não tem casa pra morar Leva a marmita Embrulhada no jornal Se tem almoço Se tem almoço Nem sempre tem jantar O Valdemar Que é mestre No ofício Constrói um edifício E depois não pode entrar Você conhece O Pedreiro Valdemar Não conhece Mas eu vou lhe apresentar De madrugada Tomo o trem na circular Faz tanta casa E não tem casa pra morar Geraldo Pereira Era um Um cabroxinho Cheio de truque Tinha dois metros de altura E era um grande compositor Um grande sambista Inclusive eu tive a oportunidade Ele é autor de Falsa Baiana Por exemplo Que gravou Não, ele não era não Ele até que era um empacato De vez em quando ele tomava uns traguinhos Ficava meio enjoadinho Mas era um bom menino Um garotão Bacana Era de paz Sempre com violão Debaixo do braço Gostava de um terno branco Geraldo Pereira Eu gravei de Geraldo Pereira Gravei Chegou a Bonitona E gravei Tô aí nessa boca Mas por exemplo Chegou a Bonitona Mas olha só o pessoal Que bonitona Olha o pedaço Que acabou de chegar Agora sim O pessoal Com a chegada Dessa dor No nosso samba Tem que melhorar Ai, mas olha só Pessoal Que bonitona Olha o pedaço Que acabou de chegar Agora sim O pessoal Com a chegada Dessa dor No nosso samba Tem que melhorar Temos o ar Da cavaquinho E violão Temos bandeira Para fazer a marcação Temos espaço No terreiro Pra samba E uma noite linda De luar Agora acaba 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 de chegar A Bonitona Requebrando pra lá Te requebrando pra cá Cadê o moço Cadê o dono Dessa dona Se não tá Vou me atracar Ai, mas olha só Pessoal Que bonitona Olha o pedaço Que acabou de chegar Agora sim O pessoal Com a chegada Dessa dor Do nosso samba Tem que melhorar Ai, mas olha só Pessoal Que bonitona Olha o pedaço Que acabou de chegar Agora sim O pessoal Com a chegada Dessa dor Do nosso samba Tem que melhorar Ai, gravei também De alto Que foi Como eu já disse a você Que foi o samba De última hora Foi Tô aí nessa boca Exato É, o samba O samba Veio mais ou menos Uns 15 dias O samba tomou conta Do Rio de Janeiro Foi praticamente O samba De última hora Oh, que samba bom Oh, que coisa louca Eu também tô aí Tô aí Que que há Também tô nessa boca Oh, que samba bom Oh, que coisa louca Na glória Na glória Eu também tô aí Tô aí Tô aí Que que há Também tô nessa boca Eu conheci o João da Baiana Numa Em Oswaldo Cruz Nós até fomos numa Numa Como é que se diz Numa macumba Em Oswaldo Cruz E lá eu conheci E lá eu conheci Estava também Presente Em todos os prazeres E Eu faleci do Paulo da Portela Quer dizer, era uma festa Num terreiro Uma festa num terreiro Dona Ana Então Eu ia festa lá O pagode Lá quando é assim Festa no terreiro Fica dois dias De samba E pagode E ziriguidum E birita E foi lá que eu João da Baiana Era um senhor Um senhor Frajola Usava Roupas Sempre roupa escura E usava gravata Tipo pintor E ele dizia sempre assim Como é meu sobrinho Tudo bem Eu estou gostando Está muito bem Meu sobrinho Como é que está Meu sobrinho Tudo bem O Paulo da Portela Era já era mais calado Era tudo mais concentrado Eu conheci justamente O Paulo da Portela Conheci Com o João da Baiana E todos os prazeres E havia um outro elemento Que estava também Conosco também Agora é cinza Era do tamborim Bid Isso Bid Também Era Ritmista Da Rai Nacional Eu trabalhei na Rai Nacional 27 anos Mas que eu conheci Heitor Heitor Era uma Era um alegre Triste Tinha uns Sinaizinhos Do rosto E como você Sabe Foi um grande pintor Ganhou até Bienal E era um caboclo bacana E me orientou muito No meu início No Rio de Janeiro Eu gostava Do sambinha dele Também No meu tempo Eu cantarolava Na minha infância E dizia assim Mulher de malandro Sabe ser Carinhosa De verdade Ela vive com tanto prazer Quanto mais apanha Mas ela tem amizade Longe dele tem saudade Ela briga com o malandro Ela briga com o malandro Enraivecida Manda ele andar Ele se aborrece Ele se aborrece E desaparece Ela sente saudade Vai procurar Mulher de malandro Mulher de malandro Sabe ser Carinhosa De verdade Ela vive com tanto prazer Quanto mais apanha Mas ela tem amizade Longe dele tem saudade É isso aí É, o Chico Alves eu conheci Inclusive nós Fiz muitos programas com o Chico Muitos não, maneira de dizer Mas fiz programa com o Chico Aqui na Bandeirante Na época ele havia gravado Um dos últimos carnavais do Chico Confete, pedacinho colorido de saudade E eu na época Aqui na Rádio Bandeirante O Sinal era um grande carnaval Faziam até no Teatro Colombo Faziam carnaval no Teatro Colombo Eu havia na época gravado a Maria Candelária O Chico Eu procurei no início Pra ver se eu conseguia gravar Porque eu comecei a gravar na Continental Nas mãos do Braguinha Porque o Braguinha na época Era o diretor E fui muito incentivado Por uma cantora Que já parou Está afastada do microfone Heleninha Costa E a Heleninha disse Não, você vai gravar na Continental Porque em último recurso Eu dou uma faixa do meu 78 Pra você gravar Gravar um lado E foi daí que eu fui Mas eu não fui feliz Na minha pedida com o Chico Porque não deu certo Mas ele era muito amigo Brincalhão Brincava comigo Muito Eu fazia um programa Logo a seguir Ele fazia o programa Da Casa Garçom Na época E eu fazia o programa Coisas do Arco da Velha Que o programa Em que foi O qual o responsável Pelo programa Era o Floriano Faisal Foi o que me levou Me levou pra Réa Nacional Gravei o primeiro disco Em 1946 A música Era um sambinha gostosinho Mais ou menos Na linha do Ciro Monteiro Eu agora sou casado É Eu agora sou casado Amigos Eu gosto muito De um pagode Mas Quem é casado Não deve Nem pode Se espalhar É A coisa está Muito boa Mas nela Eu não posso entrar Porque a minha patroa Me espera Para o jantar Tu sabes Quando a gente É casado Deve andar Bem respeitado Pra não Pra não Dar o que Falar É Amigos Eu gosto muito De um pagode Mas quem tem família Não deve Não deve se espalhar Hoje em dia Hoje em dia não sou mais Não vá pensar por isso Que eu quero bancar O perfeito Mas um chefe de família Deve se dar ao respeito É Pois é A segunda gravação Por sinal É um samba que eu fiz Com um saudoso Zé Maria Zé Maria sambista Zé Maria do que vier ao traço Porque também havia o Zé Maria de valsa Música romântica Esse era o Zé Maria sambista Foi uma música Eu fiz parceria com ele Falando no Rio Carioca Bonita Carioca Bonita Que nas manhãs de sol Não sai de copa Acabando Carioca Bonita Que a tarde na avenida Passa toda bacana Carioca Bonita A quem a natureza Sempre proteger Carioca Bonitinha Pode existar certa Que esse mundo é teu Carioca Bonita Carioca Bonita Carioca Bonita Carioca Bonita A Rádio Nacional, na época, ela dominava e era, foi um celeiro. A Rádio Nacional, na época, assim para você ter uma ideia, a Rádio Nacional era, que eu me lembro, Nuno Roland, Albertinho Fortuna, uma voz bonita, Nuno Roland, maravilhoso. Na época, Nuno Roland, Ibirinha Borba, Marlene, e aí havia aquele negócio das panzocas e tal, que isso já era. E qual é o outro cantor também? Chico Carlos, o Ayay Brotinho. Chico Alves era o rei da voz. César Ladeira, César de Alencar, Afrânio Rodrigues, Oswaldo Elias, Floriano Faisal, que era o diretor que foi que me levou para a rádio, É, Beren, é, Yara Salles, Renato Mursi, é, Renato Mursi. É, eu gravei um sambinha do Benor Santos, falando no Guarda-chuva. O Guarda-chuva é um samba, assim, até com uma sátira engraçada. Tu lembras daquela mulher Que há muito tempo eu te apresentei, te apresentei Viveu uns tempinhos comigo E depois foi embora pra onde eu não sei Partiu sem se despedir Ela não quis esperar Nem mesmo deixou um bilhete Que a sua atitude pudesse explicar Tu deves estar bem lembrado Da sua fisionomia Pois quando eu lhe apresentei Foi num lindo domingo de dia Se descobrises a casa Pra onde ela se mudou Me diz porque eu quero ir buscar O meu guarda-chuva que ela levou Me diz porque eu quero ir buscar O meu guarda-chuva que ela levou Oito mulheres Samba de José Batista Bonito 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 Simbora Pode falar, meu bem Pode chorar se quiser Mas um homem não pode viver somente com uma mulher Pode falar meu bem, pode chorar se quiser Mas um homem não pode viver somente com uma mulher Uma é pra dentro de casa, outra é pro meio da rua Uma é pra dia de sol, outra é pra noite de lua Uma é para o pensamento, outra é para o coração Uma é mulher de verdade, a outra é a inspiração Pode falar meu bem, pode chorar se quiser Mas um homem não pode viver somente com uma mulher Pode falar meu bem, pode chorar se quiser Mas um homem não pode viver somente com uma mulher Uma é pra dentro de casa, outra é pro meio da rua Uma é pra dia de sol, outra é pra noite de lua Uma é para o pensamento, outra é para o coração Uma é mulher de verdade, a outra é a inspiração Que beleza Joãozinho Boa Pinta, samba de Geraldo Jacques e Aroldo Barbosa Eu escolhendo meu caderno de notas Encontrei seu endereço, resolvi telefonar Alô, como vai você? Senti muita saudade, vou aí lhe visitar Ai, eu escolhendo meu caderno de notas Encontrei seu endereço, resolvi telefonar Alô, alô, 557 É você mesmo, Elizabeth, hoje eu quero lhe falar Não sei se ainda posso te chamar de meu amor Não seja indecis, se aquela bela intimidade Talvez minha lembreza não deseja me distinta Sou eu, Joãozinho Boa Pinta Sei que você se lembra, por favor, não diga não Não venha com a desculpa, que eu errei a ligação Eu não errei, não errei não Eu escolhendo meu caderno de notas Encontrei seu endereço, resolvi telefonar Alô, como vai você? Senti muita saudade, vou aí lhe visitar Ai, eu escolhendo meu caderno de notas Encontrei seu endereço, resolvi telefonar Alô, alô, 557 É você mesmo, Elizabeth, hoje eu quero lhe falar Você mesmo, Elizabeth, hoje eu quero lhe falar Você mesmo, Elizabeth, hoje eu quero lhe falar Conheci Haroldo Lobo e Milton de Oliveira Uma dupla famosa Eu gravei algumas músicas da dupla Por exemplo, Dia dos Namorados Hoje é dia dos namorados Toda a terra está em flor Só se vê menina e moça De braço dado com seu amor Hoje é dia dos namorados Toda a terra está em flor Só se vê menina e moça De braço dado com seu amor Quem não tiver amor Pede a Santo Antônio Que Santo Antônio dá Recife, novena E ele me atendeu Pois está fazendo o ano Que o nosso amor Nasceu Hoje é dia dos namorados Toda a terra está em flor Só se vê menina e moça De braço dado com seu amor Hoje é dia dos namorados Toda a terra está em flor Só se vê menina e moça De braço dado com seu amor É, eu... Vai dizer que... Faço umas musiquinhas aí E por sinal, dei sorte Com uma das canções Que hoje é uma das canções Do nosso Natal A música perpetuou Chama-se Natal das Crianças Blackout O nome Aparece como Blackout É Como compositor E essa música já tem mais ou menos Umas 40 regravações Gravado pelo homem Para o pé de valsa Que é o nosso querido Galhardo 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 E o menino do Luiz Bordom Com solo de harpa É E a música diz assim Natal 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 das Crianças Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia Natal do Menino Jesus Natal Natal das Crianças Natal da Noite de Luz Natal da Estrela Guia Natal do Menino Jesus Blim Blom Blim Blom Blim Blom Blim Blom Bate o sino Na matriz Papai Mamãe Rezando Para o mundo Ser feliz Blim Blom Blim Blom Blim Blom O Papai Noel Chegou Também Trazendo presente Para vovó e vovó Eu fiz mais ou menos uns 20 filmes. A primeira vez que eu filmei foi por intermédio do grande hotel. Foi o hotel que me convidou na Atlântida. O filme chamava-se... o nome era Tristeza, não pagam dívida. Eu apareço só como figurante, e o filme chamava-se... o nome era Tristeza, Não pagam dívida. Eu apareço só como figurante que me tinha feito. dançando numa gafieira, e o hotelo era o fiscal do salão. Dança direito ou desce? Aqui é uma tremenda gafieira. Eu ganhei 70 mil réis, cachê. Bom, depois, você sabe que... Você... Explicar a você quanto é que eu ganhei mais, onde ganhei menos é um pouco... Mas eu fui muito feliz nos filmes. Eu fiz 20 filmes. Fiz Terra dos Amores, um filme que eu apareço como ator. Fiz um filme também Quero Morrer no Carnaval, como uma produção mexicana. Apareci também como ator. Carnaval Atlântida, ao lado do Oscarito, Marlene, Milinha, diversos artistas. Eu adoro o Carnaval, adoro o Carnaval. Eu tenho vibração no Carnaval, mas isso já desde garoto. Escolas de samba, eu sou muito simpático. Eu sou mais de ver na passarela o desfile. Mas sempre que há uma oportunidade, eu desfilo em Mangueira, que é a minha escolinha verde e rosa. A Maria Candelária é de Clécios e Armando Cavalcante. Esses autores me deram mais ou menos uns cinco sucessos. Eu conheci na Rádio Nacional... Na época, eles estavam passando uma música para o Chico Alves. E foi quando eu me aproximei deles. Naquele papinho de corredor da Rádio Nacional... E ele também estava... Tinha uma música com Nuno Roland, também. Meu colega Nuno Roland, que, por sinal... Me deu muita colher de chá lá no Rio de Janeiro. E foi por intermédio deles que eu me aproximei do Clécios e Armando Cavalcante. Maria Candelária era uma sátira sobre a funcionária pública. Maria Candelária é alta funcionária. Saltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa ou vem o dia, coitada da Maria. Da Vale, da Vale, da Vale de Pazedor. A uma vai ao dentista, as duas vai ao café. As três vai a boteça, as quatro assina o ponto e dá no pé. Que grande vigariza que ela é. Maria Candelária é alta funcionária. Saltou de paraquedas, caiu na letra O. Começa o meio-dia, coitada da Maria. Trabalha, trabalha, trabalha de Pazedor. Mais ou menos, eu não posso precisar bem. Porque eu sou um pouquinho desligado. Mas foi mais ou menos no carnaval de 52 e 53. E logo a seguir gravei Maria Escandalosa. . . . da lição, depois a Maria cresceu, juízo que é bom engoleu, e a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa, comigo, Maria escandalosa, desde criança sempre deu alteração, na escola, na escola, não dava bola, só aprendi o que não era da lição, depois, depois a Maria cresceu, juízo que é bom engoleu, e a Maria escandalosa é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa, hoje ela não sabe nada de história, de geografia, mas seu corpo de sereia, dá aulas de anatomia, Maria escandalosa, desde criança sempre deu alteração, na escola, na escola, não dava bola, só aprendi o que não era da lição, depois, depois a Maria cresceu, juízo que é bom engoleu, e a Maria escandalosa, é muito prosa, é mentirosa, mas é gostosa. É, ainda dando sequência, a dupla Cléstius Caldas e Armando Cavalcante, Papai Adão. Papai Adão, Papai Adão, Papai Adão, já foi o tal. Uma folha de barreira, uma erva sem juízo, uma cobra traiçoeira, lá se foi o paraíso, hoje é erva, quem manobra, e a culpada foi a cobra. Hoje é erva, quem manobra, e a culpada foi a cobra. É, foi também, logo a ciência. Ai, 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 dona cegonha Saiu risonha Pra trabalhar Voltou danada Encabulada Com a cegonha Ninguém quer nada Ela trabalhava Noite e dia Não encalhava Mercadoria Mas a caricista Medonha Ninguém quer nada Com a cegonha Ai, 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 dona cegonha Saiu risonha Pra trabalhar Voltou danada Encabulada Com a cegonha Ninguém quer nada Com a cegonha Ninguém quer nada Ninguém quer nada Hein? Não, você sabe que Estou rico De boas amizades De vocês Eu apresento Essa rapaziada boa Mas eu não posso Me queixar Trabalho Tenho trabalhado Bem Estou sempre Sendo solicitado Através de festas juninas Festas de meio de ano Sambão Festas de carnaval De maneira que Ainda bem pouco tempo Eu fui convidado Pra ir a Nova Iorque Como convidado de honra Do bairro Do Aldo Faustória Eu não conheci os Estados Unidos Não conhecia Nova Iorque Pra mim Foi muito bacana Quer dizer que Eu estou vivendo Do que eu plantei E não posso Me queixar da vida Ah, o Rei Zulu Essa marcha é do Nassar E Antônio Almeida A música também Eu filmei Ai, ai, ai Dona Cegonha Não, agora vamos falar Do Rei Zulu Do Nassar O Rei Zulu O Rei Zulu Não paga casa Nem comida E anda nu Pode não ter dinheiro Pra gastar Mas tem mulher Pra jantar O Rei Zulu O Rei Zulu Não paga casa Nem comida E anda nu Pode não ter dinheiro Pra gastar Mas tem mulher Pra chuchu O Rei Zulu Precisa de dinheiro Pra gastar Sem casa Pra morar Comida Pra gastar Ah O Rei Zulu Não precisa De dinheiro Pra gastar Tem casa Pra morar O Rei Zulu Não precisa De dinheiro Pra viver Tem casa Tem casa Tem casa Pra morar Dinheiro Pra gastar O Rei Zulu Não precisa De dinheiro Pra viver Tem casa Pra morar Dinheiro Pra gastar Mulher Mulher Pra namorar Atrás do Murundu Vamos saravá Minha nega Salve O Rei Zulu O Rei Zulu Não precisa De dinheiro Pra viver Tem casa Pra morar Dinheiro Pra gastar O Rei Zulu Não precisa De dinheiro Tem casa Pra comer O Rei Zulu Não precisa De dinheiro Pra comer Tem casa Pra morar Tem casa Pra morar Pra comer O Rei Zulu Não precisa De dinheiro Tem dinheiro pra comer, tem casa pra morar, dinheiro, porra, comece. Rezulu não precisa de dinheiro pra gastar, tem casa pra morar, comida pra comer, mulher pra namorar, atrás do burundu. Vamos, sarapá, vinha nega, salve o rei Zulu. De minha autoria e de São Jorge Guerreiro, que me protege. E essa música é também uma homenagem ao famoso colégio Pedro II. Um colégio famoso do Rio de Janeiro, o Colégio Pedro II, em que diversos colegas passaram por ele, como o Weber, passou pelo Colégio Pedro II, diversos colegas do rádio e da televisão, e passaram pelo Colégio Pedro II. Então, uma homenagem ao Colégio Pedro II e uma homenagem ao Rio de Janeiro. É o Master Rancho. Música 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 Mas eu estou comemorando já minhas bodas de prata, 25 anos de general da banda. E você vai ser convidado, vai ser uma grande festa, nós vamos tomar umas biritas aí. E vamos fazer essa festa lá no Comodoro, com o doutor Paulo Meyenberg, ele que vai promover essa festa em homenagem aos 25 anos de general da banda. O ano passado eu gravei para a Convocação Geral, para a Globo, gravei uma música do Maxi Nunes e do Laércio Alves. Uma sátira, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, que coisa mascareta, 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 que coisa mascareta. Romeu e Julieta, que coisa mascareta, 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 que coisa mascareta. Romeu andava perto, não tinha motoneta e saia até o pé. Usava Julieta, os dois se apaixonavam, a coisa ficou preta, então se suicidava. Que coisa mascareta, Romeu e Julieta, que coisa mascareta, 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 que coisa mascareta. Romeu andava perto, não tinha motoneta e saia até o pé. Usava Julieta, os dois se apaixonavam, a coisa ficou preta, então se suicidava. Que coisa mascareta, Romeu e Julieta, que coisa mascareta, 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 que coisa mascareta, 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 que coisa mascareta. Romeu andava perto, não tinha motoneta e saia até o pé. Usava Julieta, os dois se apaixonavam, a coisa ficou preta, então se suicidava. Que coisa mascareta, 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 que coisa mascareta, 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 que coisa mascareta, 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 mascareta